Esse é o teu ZL, o moleque é boladão Preparar na vinha, eu sei que tu gosta Preparar na vinha, eu sei que tu gosta Desse gay bolando seu papo Teu papo, teu papo, teu papo, teu papo Preparar na vinha, eu sei que tu gosta Desse gay bolando seu papo Preparar na vinha, eu sei que tu gosta Esse é o teu ZL, o moleque é boladão DJ teu ZL Preparar, reparar novinha, eu sei que tu gosta Preparar novinha, eu sei que tu gosta Desce e rebolar no seu papô Desce, desce, desce Transcrição e Legendas Pedro Negri